Ada, fã ou hater? Ou seja, ele tá sendo fã ou odiando o governador? Vamos rodar o vídeo, vamos rodar o vídeo que é melhor, não é isso, Apolínia? Sim, sim, sim. Vamos lá. Olha aí, ó. Você quer ver? Essa é a loja, você não tá esquecendo aqui, qual que você quer mais? Bote aí. Olha aí, do jeito que você gosta. Que, Medinau? Olha aí, olha aí, ó. Você tá aí de casa sem tomar café da manhã. Olha aí o bolinho. Muito cedo. Olha aí, ó. Aí o jeito de tomar aqui, ó. Ó. A paneladinha na segunda-feira, de manhã aqui, ó. Manhã. Fazenda JM, ó. E ó. Aqui, ó. Fô de muito triste, né? Aqui, ó. Ó. Cadê o limão, João? Ó o limão. Cadê o limão? Tá aqui. Limão, pimenta e farofa, só precisa disso pra completar. É fã ou hater? Pra mim ele é fã. É fã, não é? É fã que essa carne da Fazenda JM é carne de primeira. É fã, o político que não aguenta comer uma panelada pode sair do rango. Eu tô fora. Eu tô fora. Eu tô fora. É porque você nunca comeu uma panelada da Fazenda Jatay. Por isso que ele dá reza, Madeira. É verdade, é verdade. Boa, boa, boa. Eu, inclusive, aceitaria agora essa panelada. Como refrança? Aceitaria agora essa panelada. Não, eu quero saber, é sete da manhã. Meu amigo. Eu tô com você, Madeira. Meu amigo, não tem horário não. Se fosse, se fosse, se fosse comer essa panelada, eu aceitava o João Madison me dar uma vacina contra a fitosa. Ele me vacinava contra a fitosa se ele me desse a panelada. Porque a fé foi justamente especial, né, Ari? Porque foi pro lançamento da última campanha de vacinação contra a fitosa, antes da portaria do Ministério da Agricultura entrar em vigor. Portaria essa que declara o Piauí como o Estado, zona livre da fitosa sem vacinação. Sem vacinação. Agora, sabe o seguinte, é um teste bom pra fazer pra ganhar candidato dos partidos. Se você tem uma panelada de manhã, você tem que ver. Se você não comer... Ah, pois eu tô... Eu renunciaria imediatamente à candidatura. Quem não consegue comer a panelada não vai fazer mais nada. Mas, meu doutor, se eu... Ó, tá aí, ó. Admiro aí, ó. Pronto, tô admirando o governador Rafael. Porque se eu como essa panelada de manhã, eu só volto às operações quarta-feira. Você ia ter sustância pro dia inteiro. Eu só volto às operações normais quarta-feira. Mas vamos lá. Eu também tomei, galera. Tu que é a... Não, infelizmente não fui. Ela não só comeu, como trouxe um prato. Oxe. Ai, foi. E o gafo. Comeu lá, veio comendo na estrada. E o gafo, prato e o gafo, né? Prato e o gafo, prato e o gafo. Depois você vai pegar e divertir. Você vai que o de bom vai falar da... Do Air Force One. Seguimos nas inteligências artificiais. Engraçado, no Agora Brasil não tem inteligência artificial, né? Graças a Deus. É porque a legislação vai começar a vetar, né? O local está à frente. A partir de abril já sai nova legislação, né? É o marca corrente. Tem que ter autoria intelectual. O marca está aí em corrente. Eu duvidei da informação, mas o farol garantiu que é verídica. Marca da seriedade, corrente news. A ex-deputada federal Margareth Coelho volta à cena política. Adere a adversário de pré-candidato apoiado por prefeito progressista. Não é possível. É um adversário do progressista, marca. Sim, a Margareth Coelho, Amadeu, que atualmente está como diretora do SEBRAE, ela voltou à cena política em um vídeo do pré-candidato, o doutor Terto, ele que vai concorrer pelo Solidariedade e concorre contra o doutor Filemon, que conta com o apoio do prefeito Murilo, do Progressistas. Tem um vídeo que comprova, Amadeu, essa adesão da Margareth. Rapaz, prove guerreira e ele provou. Vamos ver. Olá, amigos e amigas de Corrente. Morrei de saudade de vocês, mas nós já temos um encontro marcado. Dia 4 de abril, nós estaremos aí, juntamente com o Terto, com o Natan, com a Diana, com o Ribeiro, com todos os amigos e, principalmente, junto com o povo de Corrente, para acompanhar a grande filiação do Terto, a organização do partido, no Partido Solidariedade. O Partido Solidariedade, o nome já diz, né? Exatamente a cara do Terto. Escolheu bem, amigo, o partido. É sua cara. Então, nós estaremos aí e contamos com vocês. Queremos a presença de vocês, queremos abraçar cada um e cada uma e falar do nosso amor pelo povo de Corrente e pela cidade de Corrente. Cidade que nós queremos cuidar cada vez melhor. Não é, Terto? É isso aí, deputada. Muito obrigado. O Terto usou a brevidade inteligente. O ex-deputado Evaldo Gomes me disse, não se surpreenda se eu filiar o Solidariedade, uma ex-deputada federal do PP. É a Margarete. A Margarete. É a Margarete. Fala, França. Então, não só anunciou a adesão, como confirmou a presença nesse evento. E ele conta com múltiplos apoios. Ele está ali no grupo do Evaldo Gomes, vai se filiar o Solidariedade, mas o Podemos também estará na chapa, indicará o vice. Então, o Fábio Abreu estará presente nesse evento. Também o Zé Santana, que é petista, e o governador apoia outro candidato lá no município. Então, o Terto está ali agregando vários apoios. É uma miscelânea de apoios, a Amadeu. E agora, inclusive, da Margarete. França, o Zé Santana é suprapartidário. É. Ele é um pré-candidato a deputado federal, que ele aparece aqui com o PT, aparece com o MDB. Fussa aqui, Fussa ali, Fussa com lá. Porque tem muitas parcerias. Fussa ali, Fussa aqui, Fussa com lá. E a Margarete é assim, lá em Brasília, é amiga do Lira, do Ciro, né? Aí chega aqui no Piauí, depende da cidade, ela é amiga do Ciro. É, nunca vi a maioria dos que estão aqui fazendo isso mesmo. Ah, é um ajuste. O São Raimundo Nonato, ela quer... É, mas é um ajuste. O São Raimundo Nonato, ela quer... O São Raimundo Nonato, ela quer... O São Raimundo Nonato, ela quer eleger o sobrinho, o Isaías Neto, que é do PT, Partido dos Trabalhadores. Às vezes, na mesma cidade, o cara está de manhã num palácio, de tarde no outro, né? A noite no outro. Rapaz, o Joãozinho agora fez amor. Não tem puro de origem, não, aqui. Não tem P.O. Não tem, não. Não tem nenhum. Não tem P.O. Não tem P.O. Só não tem puro de origem. E era bom, porque aqueles que tinham antigamente... O cara dizia, ele sai turdinho. Hoje em dia não tem mais. João, eu sinceramente, eu acho que ainda hoje, essa sua fala será... Cairá por terra? Cairá por terra, porque eu estou vendo aqui manchetes bolsonaristas, que os bolsonaristas são raiz. Os são puro de origem. Primeiro que aqui, para bolsonaristas, cada dia está mesmo, né? Mas é bom lembrar que é a raiz de alface também. Raiz de alface, raiz amarga, né, meu irmão? Raiz de alface. Porque você pega...